E esse no arco dos ressaltados, porra Tiro pra caralho, tiro, tiro pra caralho, tiro, tiro pra caralho Lá na direção do arco Laranjinha só é um, mas que é cheiro de porra As novinha dama, os alemão tem medo Laranjinha do jovem, ah, o moleque é tiroteiro Tiro pra caralho, tiro, tiro pra caralho Tiro pra caralho, lá na direção do arco Tiro pra caralho, tiro, tiro pra caralho Tiro pra caralho, lá na direção do arco Tiro pra caralho, tiro, tiro pra caralho Tiro pra caralho, tiro, tiro pra caralho Laranjinha só é um, mas que é cheiro de porra O moleque é tiroteiro Tiro pra caralho, tiro, tiro pra caralho Tiro pra caralho, lá na direção do arco Tiro pra caralho, tiro, tiro pra caralho Tiro pra caralho, tiro pra caralho